Você tá ligado quando você tá jogando GTA, tipo, GTA Dragon Ball? Então, acho que todo mundo sabe que o Goku não era pra tá no GTA, ele é um mod. E hoje eu pensei, mano, se eu fosse um mod de GTA, que mod eu seria? Exatamente isso, Sasuke Negro. Bom, basicamente esse vídeo aqui é um vídeo de realidade virtual. E eu e alguns amigos meus ficamos zoando, dizendo que a gente tava no GTA Trilogy. Eu espero que vocês gostem, é vídeo de RP, não vou falar muito. Só queria pedir pra vocês deixarem o like aí. E caso vocês gostem de RP, caso vocês gostem de anime, tem meu canal Fake Joga, que lá tem vídeo quase todo dia e é sempre de anime. Então vai lá, o link tá aí na descrição. Se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ganhar Minecraft original, tá tendo. É só assistir minhas lives e você pode trocar pontos que você ganha na minha live. Por Minecraft original, assinatura no Crunchyroll, Netflix, Prime, tem muita coisa lá. É só entrar aí e dar uma olhada. E os preços tão muito bons, é sério. Dá pra você ganhar quatro Minecrafts por mês. Quatro. O que eu tô fazendo na minha vida? Valeu! Vem, vem, vem! Vem! Joga pra mim, joga pra mim! Peguei, peguei! Eu peguei, eu peguei! Aqui, ó! Caraca! Agora é um lagarto ainda, vai de novo. Vai, joga, faz a cesta. Tá aqui. Vai! Nossa, tá esbrando demais. É... É... Eu vendo um pão. Eu... Eu vi... Eu vi... Eu... Eu... Eita, porra! Eita, porra! Eita! 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 Pedaço de arame, pedaço de pão... Pera, meu pão, não! Tá louco? Tá maluco? Esse jutsu é novo! Você viu esse jutsu? Eu tô meio levesqueiro. Eu tô meio levesqueiro. Eu tô meio levesqueiro. Olha, tá meio insuela. Eu tô meio levesqueiro. Que isso, Li? Tem um cara aí? Eita! Eu tô muito louco ou tem um cara ali? Não, esse aqui é aquele jogo novo de 320 reais. Não, não pago. Não pago. Não pago. Pirate B é... Aquilo ali? Torrent. Aquilo ali, ó. Torrent. Torrent. Pra que pagar? Torrent. Vamos falar com ele. Oi, Nativo. Nativo! 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 Fala tua língua, amigo! Quem do f*** você acha que você está falando, bicho? Tá caro! R$18,99 na Play Store? R$18,99 na Play Store? Fala porra, que dá dinheiro? Ah, se você tá por fora... Eu acho que tá com um mod. Sim, senhor. É... GTA Bahia. Galera, pesquisa aí no Google. GTA San Andreas APK, grátis. É... Vou pesquisar. Peraí, deixa eu pegar meu iPhone aqui. Peraí. Cadê? Tá travando aqui, meu. Faz um movimento aí. Cheio de hertz. Ai, vai. Vai, meu vinha. Ai, vai, meu vinha. Meu Deus, tá com mod. Tá com mod. Hot coffee. Hot coffee. Ai, ai. Eu achei legal, hein. Travei, travei. Travou? Eu vou mandar 320 conto, eu não pago nem pra cagar. Eu não vou comprar GTA, porque senão, sim, droga, eu vou ficar. Skrr, skrr. Cê não ri não, hein. Ai, piranha, dá um tapa no pau dele. Agara pênis. Agara pênis, man. Agara pênis. Tá traduzido, tá traduzido. É bom, gente, mãe. Hã? Meu nome é CJ, meu pai na sua bota. É, pênis, pênis. É, dois reais. Meus pais, pênis. É, maluco, guarda de tempado. Depois de eu vou, é tem mamado. E ele também. Tô louco. Cara louco. Caraca. Cê já sou louco. Que isso, CJ? Tá vendo? Ele tem 12 anos ainda. Nessa, nessa, porque se tem nome que cê joga, que eu vou se montar em cima de você, não, filo da p***. Uou, uou. Se você não faz uma era, Kelly. Manda essa p*** se fuder, que eu não sei quem é, não. Hã? Depois desse rap, só um skate, né, family? Hã? 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 Aí, tá maluco, CJ baiano. Eu deito no chão e depois de com o na minha mão. Skate? É. Como assim? Skate isso aqui. Fina da p***. Agora a groove é a nossa, família. Uuuu. Será aí? Oita p***. Esse jeito tá atacando com bolas. Eu vou levar, eu vou levar esse daqui pra gente jogar no caminho. Aqui, ó, vem nesse beco, aqui, ó. Vem aqui nesse beco, vem aqui nesse beco. Ah, eu fiquei sabendo que os balas estão ali do outro lado. É o balas? É o balas? Nossa, deixa eu pegar na sua bala. É o balas? É o balas. Então, um em pau, dois reais. Ué? Um em pau, dois reais. Eu quero, peraí. Eu vou segurar ele, peraí, gente. Eu seguro o caminhão do pau. Olha lá o caminhão do pau. Caminhão do pau mesmo. Aê, caminhão do pau, ó. Ó, para de alisar meu pau aí, ó, Oakley. Oakley tá alisando meu pau, Naruto. É meu, eu que comprei. Olha lá. É, eu pedi, trouxe a droga aqui em você, aqui, a droga gay. Vocês pediram? Ai, droga gay. Droga gay. Joga, joga. Eba. Oakley entrou no carro. Oakley já tá dentro do carro. Mete o assalto, maluco. Mete o assalto, Oakley. Mete o assalto. Passa tudo, irmãozinho. Se abrir por aqui, vai tomar. Se abrir por aqui, vai tomar. Passa o celular pra ele. Ah, não, ele jogou a teia. Abre aqui desse lado. Rouba minhas coisas. Eu acho que ele tá saindo meio que no seu pau aí. Ai, que gostoso. Vou roubar a tua mãe, hein. Ai, que coisa incrível. Quem sabe, esse é realmente GT a triologia. A menina tá até... Pala pra vocês, irmão. É... Vocês são feios pra desgraça. Ai. Ai, que? Ficando doido, né, boy? Tu é gay, é? Tu é gay, mano? Você é um amante automobilístico? Sim, eu gosto de F1. Oh! Oh! Ele é muito fumante. Eu não quero ficar perto desse cara. Eu acho que eu vou ter... Gastras. Gente, vamos largar dessa vida. Vamos embora daqui, por favor. Ele broxou, ele não tem o mortal, é? Tá daquilo. Eita porra. Olha lá, vou jogar uma banana pra ele escorregar. Vai, 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 Naruto. Escorrega na banana. Vai, rebola pro pai. Vai, Nilson. Eu acho que você vai me liberar o seu coração. Eu tô sem meu dedão. Ai, bati no meu analógico. Tem um angolano dançando do meu lado. O maluco ficou triste que tava um xuxi no pau. Ah, mano, meu pênis. Oh, Naruto, Naruto, vem aqui. Eu já sei. Vem aqui, Naruto. Naruto, Naruto, vem aqui. Peraí, ô, CJ, dá uma olhada ali, naquela esquina ali. Tem uns balas ali. Vai ali, dá uma olhadinha, rapidão. Filha da... Ô, gente, gente, já sei, já sei. Vamos fazer o seguinte. A gente pega aquele carro do pau e a gente vai pra casa e pega todos os pau pra nós. O que vocês acham? Vamos roubar o pau desse cara? Vamos, vamos, vamos. Então vem, 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 vem. Vamos, rapaziada, tem que correr. Vem, vem, vem. Sobe no pau, sobe no pau. Fulei, fulei. Deixa eu mexer aqui nos fios. Perdeu, otário, perdeu, otário. Perdeu, perdeu, perdeu. O carro tá sem motor. Ah, por isso que não se mexeu. Ué.